A presença solicita que os deputados façam registro biométrico no terminal. A presença nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ato da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Essa reunião se deixa ainda discutir, votar parecer de redação final, receber e discutir, votar proporções da comissão. Declaro suspensa por tempo indeterminado essa reunião. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Peço ao deputado Tito Torres que faça a leitura dos projetos. Proposta de emenda à Constituição 2 de 2023. Acrescenta o artigo 5º à Constituição do Estado para garantir a gratuidade do transporte coletivo público. Autores, deputada Bela e outros. Projeto de lei 883-2019, que dispõe sobre serviço destinado a receber denúncia e atos de infração praticado contra o meio ambiente da outra providência. Autor, deputado Charles Santos. 383. Projeto de lei 623-2019, que acrescenta o dispositivo na lei 20.922, que dispõe sobre política florestal e proteção à biodiversidade do Estado. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes. Projeto de lei 3043-2021, que dispõe de política estadual de hidrogênio verde. Autor, deputado Gil Pereira. Projeto de lei 3560-2022, que dispõe sobre incentivo e prática de corridas de ruas no Estado. Autor, deputado Celente Citrocel. Projeto de lei 3782-2022, reconhece como de relevante interesse cultural o coral Araras Grandes, do município de Araçuaí. Autor, deputado Dr. Jean Freire. Projeto de lei 3796-2022, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o modo mineiro de fazer doce de tacho de cobre. Autor, deputado Mauro Tramonte. Projeto de lei 3894-2022, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa Preto Velho, em Belo Horizonte. Deputada Andréia de Jesus. Projeto de lei 14-2023, não foi apreciado em plenário. Projeto de lei 264-2023, reconhece como de relevante interesse turístico, cultural, social, gastronômico e religioso o caminho da estrada real. Autor, deputado professor Cleiton. Projeto de lei 368-2023, autoriza o poder executivo do município de São Roque de Minas, imóvel especifica. Deputado Cás Soares. Projeto de lei 684-2023, autoriza o poder executivo do município de Diogo de Vasconcelos, imóvel especifica. Autor, deputado Zé Guilherme. Projeto de lei 780-2023, confere ao município de João Molevário o título de capital estadual do Fio Máquina. Autor, deputado Tito Torres. Projeto de lei 854-2023, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado, a rota Caminho da Boiada, de Guimarães Rosa, no município de Três Marias, Corinto, Morro da Gaça, Corvila, Codisburgo, Araçaí. Deputado, autor Lucas Lasmar. Projeto de lei 1110-2023, que institui no âmbito do Estado o Júlio das Pretas. Autores, deputado Ana Paula Sequeira, André Jesus Leninha, Macaé Varisto. Projeto de lei 1173-2023, que dispõe sobre a instituição do protocolo de ações para o motorismo de aplicativo. Presente se toma de embriaguez e uso de drogas. Autor, deputado Tiago Costa. Projeto de lei 1328-2023, que dispõe sobre a desafetação do texto da rota Caminho da Boiada, que se se fica e doa ao município de Pirãs, Guçu. Autor, deputado Arte Peixi. Projeto de lei 1370-2023, reconhece como de relevante interesse cultural, social, econômico do Estado, do festival de morangos, rosas e flores, no município de Alfredo Vasconcelos. Autor, deputado Coronel Henrique. Projeto de lei 1466-2023, reconhece como de relevante interesse cultural o evento da Feira Palmital, no município de Santa Luzia. Autor, deputado delegado Cristian Xavier. Projeto de lei 1895-2023, autoriza o poder executivo do município de Monte Carmelo, e mal especifica. Autor, governador Romeu Zema. Projeto de lei 1991-2024, que dispõe sobre o programa de prevenção, combate de dengue. Autor, deputado Gustavo Santana. Projeto de lei 2366-2024, que dispõe sobre diretriz, elaboração e execução, lei orçamentária anual, exercício 2025. Autor, governador do Estado. Muito obrigado, deputado Tito. Essa presidência designa o deputado Tito como relator de todos os projetos, por exceto o projeto em que o próprio deputado Tito é o autor, que é o projeto 780, de 2023. Meus pareceres contêm a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, parecer, não havendo quem queira discutir, discussão encerrada, passamos à fase de votação. Aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado, passa-se à segunda fase da ordem. Perdão. Colocamos, apresentando o parecer, do projeto 780, de 2023, que contém a redação final de matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, parecer. Para discutir com a palavra o deputado Tito Torres. Não podemos seguir, só pedir o voto dos caros colegas. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado, passa-se à segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação do plenário. Peço ao deputado Tito Torres que faça a leitura dos projetos. Projeto de lei 2.989, de 2015, que declara utilidade pública a corporação musical Nossa Senhora da Conceição, município de Capim Branca. Autor, deputado Douglas Melo. Projeto de lei 293, de 2023, que declara utilidade pública o grupo artesãos de Belisário, no município de Muriaé. Autor, deputado grega da Fundação. Projeto de lei 4.75, de 2023, que declara utilidade pública o Instituto Eclesis, do município de Varginha. Autor, deputado professor Clayton. Projeto de lei 2.062, de 2024, declara utilidade pública o Conselho Central Boa Esperança, do município de Boa Esperança. Autor, professor Clayton. Projeto de lei 2.128, de 2024, declara utilidade pública o Associação Ecológica Esportiva Guardamó, Conselho do município de Guardamó. Autor, deputado, presidente Tadeu Martins Leite. Projeto de lei 2.171, de 2024, declara utilidade pública o Associação de Catadores e Materiais Recicláveis. Conselho do município de São João del Rey. Autor, deputado Cristian Silveira. Projeto de lei 2.218, de 2024, declara utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Bueno Brandão. Conselho do município de Bueno Brandão. Autor, deputado Duarte Bixi. São esses os projetos. Muito obrigado, deputado Tito Torres. Em designo, o deputado Zé Guilherme como relator dos projetos recém-lidos. Obrigado, senhor presidente, deputado Orgal Andrada. Meus pareceres contêm a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Devolvo à presidência, deputado Orgal Andrada. Muito obrigado, deputado Zé Guilherme. Em discussão, parecer, não havendo quem queira discutir, em votação, os pareceres. Aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.